Ele tem o físico tremendo, como você pode ver. Como um cara fica tão grande? Bem, ele começa com uma dieta muito boa. 114 ovos por semana. Sim, 114. Alimentar o Ray era como alimentar um leão. Eu ia no mercado e comprava aqueles bifes. Eu acho que vinham oito em cada pacote. John, Chantini e eu pegávamos três bifes e o resto era pro Ray. Ele pegava cinco. Sim, eu costumava ser um running back. Eu era um all conference, um all metro, no ensino médio e no futebol. Joguei futebol no corpo de fuzileiros navais. E a atitude deles é que você é fuzileiro naval 24 horas por dia. E é assim com o fisiculturismo. Fisiculturistas, em sua maioria, são maníacos por controle, por natureza. Eles têm que controlar tudo ao seu redor, especialmente na hora da competição. Eles querem estar em um cronograma. Eles são sólidos, como rocha, em horários. Mas eles têm que ser. E faz parte do processo deles, porque se eles não fazem isso, o cara que está ao lado deles faz.